Você vê que fica muito mais tranquilo quando você aprende, né, as outras posições, fica muito mais prático, assim, eu acredito eu, claro, é uma maneira também de você aprender as posições, para quem não conhece ainda, mas não daria para pegar o Mi e o Fá em quarta posição, foi o que eu fiz, né, não foi? Né, então, aí, bom, enfim, nesse trecho tudo corta a posição, seguindo, tá, vamos seguir, compasso 17 agora, aí compasso 17, já tem o Sol, 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 1, 2, 3, 4, 1, D, 2, C, 3, C, 4, D, Seguindo 1, 2, 3, 4 Então aqui é mais simples, né, na primeira posição, embora também daria para fazer a segunda posição aqui Eu voltaria Eu voltaria